e olha aí que maravilha pessoal rio último rio aqui que vai dar acesso a nossa fazenda estamos correndo água aí esse é mais largo um pouco meu irmão vai dar uma entradinha dentro dele aí para saber qual a profundidade para ver se a gente vai ter acesso né conseguir passar com a moto e aí já leva nossas botas aí para não molhar né vou tentar passar aí rapaz vem aí a profundidade aí procura os melhores cantos para me passar com a moto eita tá raso tem certeza estou perto né eu tenho medo eu tenho medo de afundar E aí Seu Zé tudo bem meu filho não vai lá na frente eu vou mostrar eu vou mostrar para a tua parpaga aí vai né vai lá segura segura direita aí tudo na paz né Seu Zé graças a Deus você tem que filmar olhando para o celular a rocha Marcos vai lá pega pega a braba aí meu Zé a bocada é quente viu vai vou passar amarrar esse casaco aqui lá vai botar para descer aqui no negócio olha aí esse pé de calbeira né uma das plantas nativas aqui do da Caatinga aqui eu tenho que ir vamos lá opa fico